O Instituto Propag é um think tank especializado no setor financeiro e foi criado com o objetivo de expandir o debate sobre o mercado de pagamentos no Brasil. Nesse sentido, os cursos preparados pelo Instituto são uma forma de propagar um conhecimento de ponta, preparado por especialistas e pesquisadores e agora acessíveis para você que sempre quis entender mais sobre o sistema financeiro. Nossos cursos têm uma metodologia de ensino didática e estruturada, com exemplos práticos, casos reais e sempre apresentando contexto, fica muito mais fácil entender os temas que estão sendo ensinados. Mesmo para os temas mais complexos, usamos uma linguagem acessível, simplificando os termos técnicos. São três níveis de profundidade, introdutório, intermediário e aprofundado. Dessa forma, você pode escolher o curso que melhor se encaixa no conhecimento que você já tem. Ao terminar, pelo menos 75% do curso, você recebe um certificado de conclusão emitido pelo Instituto ProPag. Então, entra lá no nosso site, confira os cursos disponíveis e se inscreva. Comece hoje mesmo. Te vejo nas aulas.